Olá, meu nome é Liliana Martins e seja bem-vindo ao processo de perdão da InyoElementTV. A intenção deste processo é ajudar-vos a perdoar, curar e transmutar quaisquer cordões, contratos passados ou assuntos inconscientes que possam ter com qualquer outra pessoa, nesta vida, numa vida passada, outras realidades, dimensões, universos ou diferentes. Lembre-se de, antes de tudo, dar um like, subscrever-se ao canal e usar o sinal de notificação na nossa página. Sente-se, relaxe e vamos começar! Meu querido ou querida, estou aqui para pedir o teu perdão, oferecer o meu perdão e perdoar-me a mim própria. Vivemos muitas vidas juntos e desempenhamos muitos papéis. Algumas dessas experiências foram dolorosas e ativaram programas de punição e sofrimento para ti e para os outros. Estou aqui a declarar todos esses contratos, votos, acordos, promessas, programas e qualquer outro assunto inconsciente, concluído, dissolvido e ou transmutado. Assim ficamos livres para desfrutar de uma vida de amor divino, felicidade e abundância. Agora preenchamos o vazio deixado por estes contratos, com luz de quartzo rosa para o amor divino, luz de ametista para transformação, luz de tormalina negra para ancoragem e proteção, luz de quartzo de diamante para iluminação. Que todos os nossos quatro corpos elementares, mental, emocional, espiritual e físico, voltem ao seu equilíbrio original, promovendo a harmonia em todo o nosso ser. Que todos os nossos campos áuricos sejam preenchidos de luz dourada, ancorando e selando os nossos corpos na frequência do número 7, vibrando em pura alegria e harmonia. Está feito e que assim seja. Obrigado, 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 obrigado. Quando estiver pronto, mexa os dedos dos pés, as pernas, as mãos e os braços. Lentamente abra os olhos. Beba bastante água para integrar este processo de cura. Comente como foi esta experiência para si. Visite as nossas plataformas de social media para mais informação. Adeus e até à próxima.